Em 10 anos, metade das crianças no Brasil terão sobrepeso. Esse dado alarmante foi divulgado no Atlas Mundial da Obesidade deste ano. E isso preocupa os profissionais da saúde e também os pais. A endocrinologista pediátrica Fernanda Canuto fala a respeito. Em 10 anos, metade das crianças no Brasil terão sobrepeso. Esse dado alarmante, divulgado no Atlas Mundial da Obesidade deste ano, preocupa os profissionais da saúde e os pais. A endocrinologista pediatra Fernanda Canuto explica como identificar se uma criança está obesa. Nós, profissionais de saúde, usamos os gráficos de crescimento e, a partir deles, nós calculamos o índice de massa corporal para avaliar se a criança está acima do peso. Se uma criança tem o IMC, o índice de massa corporal, acima do percentil 85 para sexo e idade, essa criança é considerada sobrepeso. E se a criança tem um índice de massa corporal maior que o percentil 95, a criança já é considerada obesa. É importante deixar claro que são esses métodos que nos permitem essa classificação. Muitas vezes, o olhar dos pais ou dos familiares não é o suficiente para a gente poder ter certeza se essa criança ou adolescente está acima do peso. Fernanda também ressalta que a família tem um papel importante na alimentação das crianças. Pais e familiares podem colaborar na alimentação das crianças da seguinte forma. Encorajando uma alimentação equilibrada e variada, incentivando a participação das crianças no preparo das refeições e orientando também horários regulares para que essas refeições aconteçam ao longo do dia. Evitando alimentos processados e ricos em açúcar na dieta e, além disso, incentivar a prática de atividade física regular. O dia da conscientização contra a obesidade infantil é celebrado todo ano em 3 de junho. A dada tem o intuito de alertar a população sobre os riscos e cuidados necessários para combater essa doença, que pode acarretar outros problemas de saúde ao longo da vida. Reportagem Larissa Lago